Morre a 79 anos, Antônio Carlos Magalhães. Estação Guandu entra para o Livro dos Récordes. Inscrições para o vestibular 2008 da UERJ foram prorrogadas. Essas e outras notícias você confere agora no telejornal UERJ Online. Olá, bem-vindos a mais uma edição do telejornal UERJ Online. Se você quiser dar uma edologia e uma sugestão, mande um e-mail para contato.com.br. E Fábio, o Guandu, a estação de tratamento aqui do Rio de Janeiro, que abastece e distribui água para a nossa cidade e para muitas outras, vai ser considerada a maior estação de água do mundo, de acordo com o Livro dos Récordes. A estação fornece água tratada a 9 milhões de pessoas e a 8 municípios. É verdade. O governador Sérgio Cabral e o presidente da Nova Cedai, Wagner Victor, vão receber a condecoração, o certificado, no próprio Guandu, só que só em agosto, porque é o mês de aniversário da estação. A cerimônia, inclusive, vai ser realizada lá mesmo. É, e Wagner Victor, presidente da Cedai, afirmou que a estação é a obra de maior engenharia do Brasil no século XX. É, ironicamente, o PROCON afirma que o Cedai está entre na lista dos 10 mais, dos 10 que recebem mais queixas dos consumidores. Vamos às outras notícias. As inscrições para o segundo exame de qualificação do vestibular 2008 da UERJ foram prorrogadas para o dia 26 de julho. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site www.vestibular.uerj.br e pagar a taxa de R$ 38,00 até o dia 30 de julho. As provas que acontecem no dia 16 de setembro, das 9 da manhã até 1 da tarde, são classificatórias para os cursos de graduação da UERJ e da UEMP, e também para os cursos de formação de oficiais da Academia de Bombeiros e da Academia Militar de Polícia da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. É o Merdias para o telejornal UERJ Online. Morreu na manhã desta sexta-feira, aos 79 anos, o senador Antônio Carlos Magalhães. A CM era filiado na Bahia ao Partido Democrático. Segundo o Instituto do Coração, o INCOR, onde a CM estava internada desde o dia 13 de junho, a causa da morte foi o falecimento múltiplo de órgãos, em decorrência de insuficiência cardíaca. O velório será realizado no Palácio da Aclamação, e o sepultamento está previsto para este sábado, às 17 horas, no cemitério Campo Santo, em Salvador. O político não será homenageado em Brasília. As buscas pelos corpos de acidente com o voo 3054 da TAM, em Congonhas, continuam. O Instituto Médico Legal já identificou oficialmente 28 das 188 vítimas confirmadas. Cerca de 207 sacolas com corpos e fragmentos foram encaminhadas ao Instituto, e existe a possibilidade do número de vítimas chegar a 200. O Corpo de Bombeiros agora restringiu a procura apenas ao setor do prédio TAM Express, onde o risco de desalvamento é maior. O posto de gasolina em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro, foi flagrado com 12 mil litros de gasolina adulterada em seus tanques de combustível. A fraude não foi descoberta antes porque o posto usava um esquema de válvulas, que ligava a bomba a dois tanques clandestinos. Para enganar os fiscais na hora em que seria feita a coletagem da amostra, o esquema de válvulas mudava o tipo da gasolina, da adulterada para a normal. A Agência Nacional do Petróleo levou um laboratório móvel para o local, onde examinará o restante dos exames e a polícia já foi acionada. Hoje, o governo de Israel libertou 255 presos palestinos de baixa periculosidade. A ação faz parte de um acordo, com o apoio dos Estados Unidos, para ajudar o presidente palestino Mahmoud Abbas, depois que o grupo islâmico Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Rudi Olmert, afirmou que a libertação é um gesto de boa vontade para incentivar um novo governo de Abbas, mas disse também que os preços perigosos continuarão na cadeia. A emissão de gases de estufa poderá deixar de ser problema para virar solução. Maria Luísa de Mello traz mais informações. A emissão de dados de estufa pelos reservatórios das hidrelétricas da Amazônia pode deixar de ser um problema. Dois grupos de pesquisa, um de Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, dois do INPA e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, elaboraram maneiras de capturar o gás de metano, liberado pela água, que passa nas turbinas e queimá-los para gerar mais de risco. Os métodos elaborados para captura e queima de metano já estão pacienteados. Os cientistas estimam que isso pode melhorar o rendimento das hidrelétricas da Amazônia por até 50%. Voltamos ao estudo. Em um recente estudo divulgado pela revista Science, foi comprovado que os icebergs podem ajudar a combater o efeito estufa. As ilhas geladas, que aumentaram em número devido aos efeitos de aquecimento global, trazem, em meio ao gelo, grandes quantidades de material orgânico, provenientes das vidas marinhas que o habitavam antes de se soltarem das calóssias polares. Com o derretimento do gelo, esse material se espalha pelos oceanos servido de adubo para os fitoplanctons. Esses seres situados na base da cadeia alimentar servem de alimentos para inúmeros animais, aumentando a produção biológica marinha em cerca de 40%. Saiba a previsão do tempo para o final de semana com a repórter Luciana Dias. Luciana? A madrugada desta sexta-feira foi a mais fria do ano, chegando a 10 graus Celsius lá no alto da Boa Vista. Mas essa massa polar que cobriu toda a cidade vai embora estes finais de semana e as tardes serão ensolaradas, com a temperatura por volta de 30 graus. O sábado terá a máxima de 30 graus e a mínima de 15. Já o domingo terá 31 graus e a mínima de 16. Luciana Dias, para o telejornal UERJ Online. E falando dos jogos pan-americanos, Tiago Pereira bateu um importante e considerável recorde brasileiro. Exatamente, é o recorde de maior número de medalhas de ouro numa edição só dos jogos pan-americanos. O Tiago Pereira conseguiu sua quinta medalha de ouro hoje, batendo o recorde do Fernando Scheller, o Xuxa, que tinha quatro medalhas nos jogos pan-americanos de Winnipeg. É, e vale lembrar que o Tiago Pereira pode vir conquistar mais medalhas dentro dessa competição. É isso aí, Fábio. Ele vai competir mais três provas e as chances de medalhas são grandes. E o dia também foi de felicidade para os jogos femininos de futebol. É isso aí, aplicou uma goleada, o Brasil aplicou uma goleada histórica de 7 a 0 no Canadá e agora vai enfrentar o México nas semifinais. A partida teve uma exibição de gala da atacante Marta, que fez cinco gols e é considerada a melhor jogadora do mundo da FIFA. É, e até agora, no quadro de medalhas, até o final de semana dessa edição, os Estados Unidos têm 43 medalhas de ouro, 46 de prata e 20 de bronze. Cuba vem em segundo com 22 de ouro, 8 de prata e 11 de bronze. E o Brasil está em terceiro com 15 de ouro, 15 de prata e 26 de bronze. O telejornal WERJ Online vai ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima conexão. Até lá!